Destaques dos estaduais que podem ser boas alternativas para o Vitória na disputa do Brasileirão. No vídeo de hoje quero falar sobre destaques do Campeonato Carioca, Mineiro, Goiano, do Paulistão também nessa atual temporada. Quais jogadores seriam destaques o suficiente para chegar nesse momento e serem titulares? No Vitória em uma realidade de Série A, as posições mais escassas e algumas alternativas, grande parte delas já estão em reta final de contrato. Quero trazer esta lista aqui para vocês, pode deixar o seu pitaco também sobre esses jogadores e outras indicações dos estaduais e até mesmo do Campeonato Baiano. Eu quero gravar um outro vídeo, uma segunda parte, falando sobre os destaques do Baiano, se esse vídeo tiver um bom destaque também. Combinado? Só de começarmos o nosso vídeo de hoje, eu peço para você deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever em nosso canal, ativar as notificações e conferir o link da Strike.bet, que te dá 100% de bônus do valor do seu primeiro depósito até R$ 7.000. Você ganha 100% de bônus concorrendo a vários sorteios semanalmente na plataforma e todos os depósitos e saques via Pix e Estandane na sua conta. Você encontra, por exemplo, as partidas da Champions League da próxima semana, vitória do Real Madrid contra o Leipzig pagando 1,57. A cada Real apostado, uma cotação de 1,14 para a vitória do Manchester City também diante o Copenhague. Empate entre Bayer e Lazio pagando 5,20, vitória do Bayer em casa 1,32. Uma vitória, por exemplo, do PSG contra a Real Sociedade, esse jogo lá na Espanha. Estou com a camisa aqui do Atlético Bilbao, mas enfim, eu gosto da Real Sociedade também. Uma vitória do PSG fora pagando 2,65. Essas e todas as outras odds é na Strike.bet, o link eu vou deixar para vocês no primeiro comentário fixado. Vai lá, faça o seu cadastro e o primeiro depósito. Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre a necessidade de reforços dentro do elenco do Vitória até o começo da Série A do Campeonato Brasileiro, algo que provavelmente irá acontecer. E eu, sendo diretor do Vitória, também ficaria atento nos destaques dos estaduais para a composição do seu elenco. Não estou falando de trazer um jogador, por exemplo, do Novo Horizontino, do Mirassol, do Água Santa ou do Nova Iguaçu para ser um titular absoluto e resolver o problema. Acho que é uma expectativa muito exagerada em cima de alguns destaques. Mas para a composição do elenco, um aposta, um cara que vem em uma boa fase, é muito melhor você contratar um jogador para ele continuar fazendo aquilo que ele já vinha sendo feito, eu digo a boa fase, do que você tentar recuperar um atleta. Então, indo dentro deste pensamento, eu quero fazer aqui algumas indicações para as posições carentes na minha avaliação dentro desse elenco do Vitória e outras indicações avulsas também. O primeiro deles é o Carlinhos, ele tem 27 anos de idade, destaque do Nova Iguaçu no Campeonato Carioca, é o artilheiro da competição com oito gols marcados, inclusive marcando gols contra o Vasco ou Botafogo, marcou dois gols contra o Botafogo e contra o Flamengo. O Carlinhos que, segundo informações do Jorge Nicola, jogador já desperta o interesse do Goiás, do Vasco e do Guarani para a sequência da temporada, tem contrato no Nova Iguaçu somente até o final do Campeonato Carioca, ele que é revelado nas categorias de base do Corinthians, surge com muito destaque ali em 2017, artilheiro inclusive da Copinha, mas perdeu a cabeça, enfim, jogador que rodou bastante no futebol brasileiro e não conseguiu nenhum destaque. O Carlinhos que na temporada passada fez uma boa Série D com a camisa do Camboriú, foram oito gols em 15 partidas. Pode deixar a sua opinião sobre essa recuperação do Carlinhos, 27 anos de idade, um centravante alto, 1,95m de altura, bem forte fisicamente, é destro e, por incrível que pareça, corre bastante também, tem uma boa capacidade de finalizar. Já falei sobre o artilheiro do Campeonato Carioca, bora falar também sobre um dos artilheiros do Campeonato Paulista, que é o De La Torre. Você lembra dele? Jogador que tem passagens aí pelo Atlético Paranaense, Atlético Goianiense, Porto Internacional, hoje no Mirassol, oito partidas e sete gols marcados no Campeonato Paulista. Seram gols, por exemplo, dois contra o Santo André, um contra o Santos, dois contra o Botafogo também de Ribeirão Preto. Jogador que é experiente, 31 anos de idade, marcou dois gols também contra o Guarani, vem fazendo essa dupla de gols em três jogas no Paulistão, isso é algo raro da gente se ver, ele pode atuar também como um ponta-direita. Estava por último num time chamado Montedio Yamagata, do futebol japonês, na segunda divisão, onde passou em 2022 e 2023. Acho que para ser titular, o Vitória já tem jogadores semelhantes ao De La Torre, tá? Eu não vejo ele como um jogador muito superior ao Alejandro, ao Léo Gamalho, ao Caio Dantas, não vejo assim. Mas o De La Torre também pode fazer uma função como ponta-direita. Vem chamando a atenção, sendo um artilheiro do estadual, com 1,86m de altura, ele que é desto, resolvi colocar na lista o De La Torre que recuperou-se no futebol brasileiro em 2021 pelo CSA. Já estava em baixa, não vinha conseguindo jogar bem e no CSA marcou 24 gols em 52 jogos naquele ano. Na temporada seguinte ele foi contratado pelo Atlético Goianiense, lembro dele aqui em Goiânia, começou mal, enfim, e acabou sendo negociado para o Japão. Ele que foi muito bem, inclusive, no Atlético Paranaense, lembro dele em 2013, teve uma rápida passagem no QPR, né, do futebol inglês, bem alternativo também, essa passagem, e no Porto também, em Portugal. Pode deixar sua opinião a respeito do De La Torre. Um outro jogador também que vem chamando muito a minha atenção, inclusive do clube que eu torço, que é o Goiás, acho que já deu para perceber, né, tem um canal do Verão, ele chama Goiás News, vou deixar o link aqui embaixo na descrição do nosso vídeo. O meu campista que vem arrasando nesse começo de Goianão é o Juninho. O Juninho tem 23 anos de idade, revelado nas categorias de base do Vasco, estava por último no Orlando City dos Estados Unidos, e o Goiás acabou buscando essa contratação. Após o jogador ficar livre no mercado, são 10 partidas até aqui na Serrinha, com 3 gols marcados e uma assistência, o Juninho jogando muito bem, geralmente um segundo homem no meio de campo, e um cara que não tem medo de partir para cima da marcação. Protege muito bem a bola, tem muitos dribles curtos, e também esse recurso de chegar muito bem dentro da grande área do adversário. O Juninho, sem sombra de dúvidas, acho que a principal contratação do Goiás nesse comecinho de ano, jogador que mais vem chamando a atenção do torcedor, mesmo não sendo um artilheiro e tudo mais, mas essa função que ele faz no meio de campo, muito bem feita. Como o segundo homem, jogador responsável pela armação das jogadas, a distribuição de jogo, ainda pegando o melhor ritmo físico, mas um jogador que foi uma contratação machada do Goiás, espetacular. 1,74m de altura, 23 anos, tem contrato somente até o final dessa temporada de 2024, o que achei um erro da diretoria do Goiás, mas compreendo, o jogador acabou tendo alguns problemas, fora de campo, vamos colocar assim, a gente sabe, né, o jogador acabou se desviando do foco do futebol lá no Vasco, jogador de muita técnica, muita força física, jogou bem a Série B de 2020 e 2021 pelo Vasco da Gama, mas acabou perdendo espaço por conta de outros focos, vamos colocar assim, na sua carreira. Foi emprestado a Orlando City, jogou mais no time B, 4 gols em 23 jogos, no profissional do Orlando City, só duas partidas. Só tem contrato no Goiás até o final do ano, eu sendo dirigente do Vitória, ficaria atento aí no Juninho, talvez uma pequena compensação financeira, enfim, algo nesse sentido, eu gosto demais. E para o ano que vem, eu manteria os olhos bem abertos sobre esse jogador. Seguindo com o nosso vídeo, quero fazer uma indicação de um destaque do Campeonato Mineiro, na lateral esquerda, que é o Marlon, jogador do América Mineiro, 30 anos de idade, o Marlon é aquele jogador que faz o feijão com arroz, muito bem feito, mas em uma posição muito escassa aqui no Brasil, que acaba colocando ele em evidência, isso porque em todas as competições, que o Marlon participou até hoje pelo América, sempre foi um bom destaque, está no Coelho desde 2021, antes disso, ele já tinha jogado no Bom Sucesso, do Rio de Janeiro, América do Rio, Luverdense e Sampaio Corrêa, onde fez uma boa Série B em 2020, chamando a atenção do América para a temporada seguinte. Nesse ano já são cinco partidas, com um gol marcado e duas assistências, canhoto, 1,77m de altura, pode fazer essa função como lateral esquerdo, e também como meio esquerda. Eu gosto do Marlon, sabe, acho que um jogador que consegue equilibrar bem o jogo, ali pelo seu lado, tem uma boa distribuição de jogadas, e bons cruzamentos, tanto é que nessa temporada, já deu duas assistências pelo Coelho até aqui. Ter um contrato longo no América não seria uma liberação tão simples, mas o jogador que me desperta o interesse, já há alguns anos, na temporada de 2022, 45 jogos com quatro assistências, no ano passado, apesar do rebaixamento, entrou em campo 46 vezes, com uma bola na rede, e dois passes para os seus companheiros, como eu falei, não é um jogador extraordinário, mas para a função de lateral esquerdo, acho que hoje, por exemplo, chegaria no Vitória, para ser titular, precisaria também, obviamente, de uma compensação financeira. Para encerrar o nosso vídeo, quero fazer uma indicação também, de um destaque do Campeonato Paulista, para o meio de campo, que é o Igor Henrique, 32 anos de idade, outro jogador que eu não vejo, que chegaria no Vitória, para ser titular, não, mas para a Série A, para a composição do elenco, é um jogador que me chamou muita atenção, na Série B do ano passado, acho que vocês vão lembrar, ele jogou a Série B pelo Vila Nova, marcou sete gols, e deu duas assistências, em 28 aparições, foi titular, em 15 desses jogos, marcou muitos gols, pisando dentro da grande área, como um elemento surpresa, acho que, nessa característica, o Igor Henrique, ele consegue surpreender muito, é um jogador que ninguém espera, reentrada dentro da grande área, geralmente é um segundo homem, no meio de campo, e pelo Vila Nova do ano passado, deu show, nesse ano, ele voltou para o Água Santa, onde tem contrato, até o final, do Campeonato Paulista, e até aqui, de novo, jogando bem, oito partidas, até o momento que eu estou gravando esse vídeo, com uma assistência, foi titular, em todas as suas aparições, uma boa campanha, de meio de tabela para cima, do Água Santa, neste ano de 2024, pode deixar a sua opinião, a respeito do Igor Henrique, um jogador que participou, de todas as últimas edições, da Série B do Campeonato Brasileiro, não acharia, pelo que ele jogou, pelo Vila Nova no ano passado, uma boa peça, para os clubes, que subiram da Série B, para a Série A, acho que seria uma boa opção, para o Vitória, para o Criciúma, para o Juventude, para o Atlético Goianiense, para o Cuiabá, porque não, jogador que me agrada, sim, para fazer essa função, no meio de campo, boa saída de bola, 1,83m de altura, e surpreendendo também, pelo seu poder de finalização, já passou pelo Fortaleza, campeão na Série B em 2018, Atlético Goianiense, Ituano, Tobense, Mirassol, e Água Santa, pode deixar a sua opinião também, sobre o Igor Henrique, se você lembra dele, na Série B do ano passado, essas são as cinco indicações, que eu gostaria de fazer, aqui dentro do nosso vídeo, tem outros bons destaques, é claro, quero fazer uma outra parte, desse vídeo, inclusive, se você tiver alguma indicação, do Campeonato Baiano, um jogador que você, despertou a sua atenção, por exemplo, nos outros clubes menores, dentro do estadual, pode deixar aqui embaixo, nos comentários, um jogador com 23, 24, 25 anos, que você enxerga, como essa característica, não sou contra, as apostas, desde que elas sejam feitas, como apostas, e não como jogador, para chegar, e resolver o problema, se não for, com essa obrigação toda, às vezes a diretoria, pode nem dizer isso, mas por exemplo, hoje se o Vitória, trouxer, vamos colocar uma posição, lateral esquerda, destaque do Campeonato Baiano, o torcedor vai enxergar, por quê? Porque ainda a lateral esquerda, não tem um dono definido, até o começo da Série A, então, se for para a composição do elenco, tudo bem, acho que o PK, e o Lucas Esteves, podem sim crescer até lá, mas se chegar com esta responsabilidade, de ser uma das únicas alternativas, ou a grande esperança para a posição, aí acho que comete um erro, é desta forma que eu busco enxergar, as apostas, os destaques jovens dos estaduais, aqui no nosso vídeo, eu acabei dando intercalado, mas sobre o Baianão também, você pode deixar, o seu comentário aqui embaixo também, fechado? com o seu vídeo, espero que vocês tenham gostado, não esqueça de deixar seu like, se inscrever também no nosso canal, ativar as notificações, conferir o nosso canal de cortes, link aqui embaixo na descrição, e fazer o seu cadastro na strike.bet, 100% de bônus, no valor do seu primeiro depósito, o link no primeiro comentário fixado, quem falou com vocês foi o Guilherme, e nos vemos na próxima oportunidade, valeu galera! E aí